Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar De molhar meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo e inocente como a flor Por favor, chuva em mim Não molhe mais, meu amorzinho Por favor, chuva em mim Não molhe mais, meu amor assim Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove sem parar Toca, Ed Aham, sa, si, sa, com tre Embora, embora, com cara Também, também Aguei Aguei, ó, ba 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 Obrigado.